Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sugeridas na comunidade e nos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Os bispos católicos angolanos consideram que a perda de confiança nas instituições judiciais não abona ao estabelecimento de um Estado democrático e de direito. Na análise da situação do país, os bispos constataram O aumento dos níveis de insegurança um pouco por todo o país A fome provocada pela longa estiagem e a consequente falta de alimentos, sobretudo no sul do país O crescimento da tensão pré-eleitoral, sobretudo entre os dois grandes partidos do país A perda de confiança nas instituições judiciais derivada da evidente interferência política em determinadas decisões O que não abona para o estabelecimento de um Estado democrático e de direito A crescente inflação que diminuiu o poder de compra dos cidadãos Diante destas constatações, recomendam Que se melhore o discurso político para garantir a paz, segurança e harmonia entre os cidadãos A melhoria da capacidade de resposta dos órgãos policiais com meios que permitam melhor mobilidade e estímulo para os agentes Sugerem a declaração do Estado de Emergência no sul do país Para permitir a ajuda da comunidade internacional Que o PIN priorize programas de combate à fome e à pobreza Que haja um esforço de salvaguardar o Estado democrático e de direito Mantendo a independência dos poderes executivo, legislativo e judicial A polícia moçambicana abateu o líder de um grupo de guerrilheiros dissidentes da resistência nacional moçambicana O anúncio é do comandante-geral da corporação Bernardino Rafael Cerca das 7 horas e 30 minutos Da RENAM liderado por Mariano Ion Neste combate de encontro em que as forças de defesa e segurança Numa confrontação com a junta militar Nestas operações em que sempre anunciamos que as forças de defesa e segurança estavam em operações na região centro Resultou na morte do Mariano Ion, o líder da junta militar E um dos seus seguidores mais próximos Chamado Gulao Kama Neste processo De reconciliação O presidente da república Comandante-chefe das forças de defesa e segurança Em todos os encontros com os moçambicanos Sempre apelou para que Mariano Ion e a junta militar Se entregassem para aderir ao processo de DDR Que todos nós temos o domínio Lamentavelmente não foi aderido Conseguiu, continuou a resistir a combater E nestas tentativas todas das forças de defesa e segurança Hoje, esta manhã, houve este incidente da morte do Mariano Ion e o seu seguidor O ministro do Estado e das Finanças de Portugal Defendeu que o orçamento do Estado para 2022 é o orçamento do investimento João Leão considerou que a proposta do Executivo É centrada na recuperação econômica e social do país É um orçamento, em primeiro lugar, apostado no relacionamento desta atividade económica Com mais investimento, com mais investimento público e mais investimento privado E o orçamento do próximo ano é o orçamento do investimento Em segundo lugar, é um orçamento centrado nas preocupações com as classes médias e com os mais jovens Em terceiro lugar, é um orçamento que aposta, em particular, no Serviço Nacional de Saúde Em torná-lo mais forte e mais resiliente Aumentando a verba do orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde Com mais de 700 milhões de euros no próximo ano E por isso, acreditamos que temos um orçamento que é um orçamento bom para Portugal e para os portugueses É um orçamento que, para além desta aposta na recuperação económica e social E na aposta no Serviço Nacional de Saúde Também não deixa de ter em consideração os grandes desafios com o que o país se enfrenta Do ponto de vista estratégico Em primeiro lugar, o desafio ambiental O desafio da produtividade, apostando nas qualificações e na transição digital O desafio demográfico, apostando nos apoios às famílias com filhos e aos mais jovens E, finalmente, o desafio ambiental, que é um desafio estratégico Em que temos que apostar, não só com verbas que vão estar previstas para apostar na transição digital Como também no lado fiscal, dando os incentivos corretos para a transição ambiental E, por isso, é um orçamento que não só se preocupa com o presente e com a recuperação económica Mas também se preocupa com o futuro nestes desafios E é também um orçamento, mais uma vez, um orçamento responsável Que não deixa de apostar no presente Mas sem de perder de vista a sustentabilidade futura e as contas certas Muito obrigado O governo português espera que o déficit das contas públicas fique abaixo dos 13% em 2023 Nesse ano, voltarão a estar em vigor as regras do Tratado Orçamental da União Europeia Se Portugal estava melhor preparado para a chegada à crise Isso deveu-se ao rigor nas contas públicas que nos permitiu dar uma resposta forte e sem precedentes à pandemia Não abdicaremos no futuro uma gestão responsável das contas públicas Porque sem contas certas não há futuro Em 2021, o déficit deverá situar-se em 4,3% Em linha com a meta inicial traçada no Orçamento de Estado para 2021 Ainda que a despesa com medidas de combate à pandemia tenha superado em 2.500 milhões de euros A previsão inicial A evolução notável do mercado de trabalho compensaram este aumento Temos bem presente que os estímulos à economia não devem ser retirados cedo mais E por isso, ainda que antecipemos um crescimento da economia mais robusto no próximo ano Mantemos a previsão da redução do déficit para 3,2% Ficando ainda acima dos 3% no próximo ano Esperemos que em 2023 o déficit volte abaixo dos 3% Ano em que se voltarão a aplicar as regras do Tratado Orçamental O Ministro do Estado e das Finanças de Portugal garantiu que o Governo não hesitará Em retomar todas as medidas de apoio implementadas durante a pandemia Vamos apoiar as empresas e as famílias enquanto a pandemia condicionar a atividade económica E para o próximo ano nós também estamos disponíveis E estabelecemos o compromisso e o compromisso também está no Orçamento de Estado Que caso a pandemia volte a condicionar a atividade económica Não hesitaremos em retomar todas as medidas de apoio que aplicámos este ano Ajudaremos as empresas, se esse cenário negativo que não prevemos se viesse a concretizar A relançar novamente mão dos apoios para que as empresas possam manter os postos de trabalho Para que as famílias também consigam enfrentar eventuais cenários que não prevemos de evolução da pandemia Então, mais uma vez, queríamos deixar desde o início o compromisso Que caso a pandemia venha a afetar a atividade O Governo estaria sempre disponível nesse cenário que não antecipamos A lançar mão de todos os apoios que tanto sucesso mostraram ter neste ano Em particular, quando olhamos para a evolução do mercado de trabalho Em Portugal, o efeito do desdobramento dos escalões do IRS vai ser refletido Nas novas tabelas de retenção na fonte a aplicar em 2022 O Governo quer que estejam em vigor em janeiro Como nós temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos Nós fizemos um ajustamento muito grande nas tabelas de retenção na fonte Porque elas devem procurar espelhar aquilo que é a verdadeira liquidação do imposto Naturalmente que será sempre impossível fazer esse ajustamento total Porque não há uma retenção na fonte em tempo real De qualquer forma, nós temos dados que nos permitem antecipar qual é o nível de deduções Mas depois, naturalmente, varia de agregado para agregado A verdade é que as tabelas de retenção têm não só sido ajustadas ao longo dos últimos anos Como também tem havido a prática do próprio despacho de retenção na fonte Estar publicado a tempo de as empresas e as entidades empregadoras, de uma maneira geral Poderem organizar e planear os seus sistemas de processamento de salários De acordo com aquilo que é o adequado E, portanto, nós esperamos publicar o despacho das retenções da fonte de IRS A tempo de, em janeiro, já estar em vigor Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção para a alteração de IRS Para a tabela que estamos a projetar Esta alteração de IRS que se faz este ano É completa aquilo que é a alteração de IRS que foi feita em 2018 E estamos a falar de um alívio transversal de impostos para todas as classes de rendimento Apenas por via dos escalões, da revisão de escalões de IRS São devolvidos mais de 500 milhões de euros às famílias portuguesas E, como podem verificar, esse impacto é absolutamente transversal a todos os níveis de rendimento Sendo especialmente relevante entre os 10 e os 20 mil euros por ano Portanto, salários que vão entre os 750 mil euros e os cerca de 1.300 euros É onde é especialmente relevante as alterações 10 a 13% Mas também, se repararem, a intensidade da diminuição dos impostos Vai diminuindo à medida que o intervalo do rendimento anual aumenta Mas, de qualquer forma, são alterações muito substanciais Naquilo que são os rendimentos até aos 50 mil euros Como sabemos, a revisão de escalões de 2018 incidiu especialmente nos rendimentos mais baixos Esta está a incidir nos rendimentos médios Mas, em agregado, olhando para estas alterações de escalão Aquilo que significa alterações de impostos entre os 13% para as famílias que têm rendimentos entre 15 a 20 mil euros E, depois, relativamente residuais naquelas classes de rendimento acima de 100 mil euros O ministro das Finanças de Portugal assegurou que no orçamento do Estado para 2022 Não está prevista qualquer transferência por parte do Fundo de Resolução para o novo banco Não está prevista neste orçamento do Estado qualquer transferência para o novo banco Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores e no último ano já não estava previsto Em 2021 não teve previsto um empréstimo por parte do Estado Mas o Fundo de Resolução tinha no seu orçamento um empréstimo por parte do setor bancário Para 2022 não está previsto qualquer transferência por parte do Fundo de Resolução para o novo banco Que não está inscrita neste orçamento O ministro das Finanças de Portugal espera que os rendimentos do capital especulativo no IRS Para o último escalão tenham um impacto de cerca de 10 milhões de euros O englobamento vai-se aplicar apenas a partir do último escalão E aplica-se a rendimentos de capital especulativo Isto é, a mais valias associadas a rendimentos de capital especulativo Portanto tem a ver com mais valias associadas a títulos imobiliários títulos por menos de um ano Nesse sentido não é fácil precisar a estimativa de rendimento adicional associada a essa medida Porque pode estar sujeito a alguma alteração comportamental dos agentes Que não permite identificar exatamente a medida Mas nós estimamos que possa ter um impacto adicional próximo dos 10 milhões de euros O ministro das Finanças de Portugal disse que as pensões até 2 IAS terão em 2022 Uma atualização próxima de 1% em janeiro Em agosto será somado um aumento até 10 euros para as reformas mais baixas Nós temos para o ano em 2022 e ao contrário do que aconteceu em 2021 Previsto uma atualização regular das pensões Que se traduzirá até 2 IAS no aumento de 1% Próximo de 1% das pensões E a partir de 2 IAS chega a fórmula de atualização das pensões Para além disso, como referimos, temos a partir de agosto Uma atualização extraordinária que garante até no mínimo 10 euros de aumento de pensões Em Portugal, Bárbara Pereira é cega desde 2017 Com a vontade de ajudar na formação de cães-guia Pedala numa bicicleta também Do Porto a Santiago de Compostela, na Galiza Um casal de Irmezindo vai iniciar esta quarta-feira A ligação entre o Porto e Santiago de Compostela Numa bicicleta tandem Isto é, com dois lugares No sentido de angariar 6.500 euros Para reforçar a formação de cães-guia para cegos em Portugal Eu não sei se tem ideia, mas a educação de um cão-guia rolando aos 18.000 euros Ele é entregue gratuitamente à pessoa cega E neste momento só existe uma escola no país Que se situa sem morte de água, Viseu Que dá resposta aos cegos todos do país Portugal, Continental e Ilhas Bárbara Pereira ficou cega em 2017 Devido a uma doença progressiva Que provocou o descolamento das retinas Está desde 2018 à espera que lhe seja entregue um cão-guia Criou com o marido o projeto Pedalar com Sentido A pensar em duas vertentes A da angariação de fundos e da supração pessoal Nem sequer sabias se ias conseguir andar de bicicleta Porque nunca tínhamos experimentado às escuras E numa bicicleta tandem Portanto foi curioso até essa supração Vamos até Santiago de Compostela Para angariar fundos Na fé e na coragem sem saber exatamente Se conseguias sequer pedalar Eu sou amadora, obviamente Tenho poucas noções de ciclismo Temos treinado bastante E eu presumo que havemos de conseguir Mas de facto a ideia que eu tenho é Eu vou-me separar e vou pedir às pessoas que se juntem a nós Porque a causa dos cães guia Não é só uma causa das pessoas cegas Eu acho que é uma causa social Porque nós nunca sabemos o dia da manhã E a nossa vida muda em segundos O projeto contou com a ajuda da Federação Portuguesa de Ciclismo Que cedeu a bicicleta tandem para o casal seguir viagem Bárbara e Ricardo partem às sete da manhã da Sé do Porto No primeiro dia contam chegar a Viena do Castelo No segundo até Valença No terceiro até Pontevedra, já em Espanha E no último dia é Santiago de Compostela A meta é fazer médias diárias de 60 quilómetros Para que cegos de todo o país Possam contar com um guia fiel de quatro patas Podem construir a partir de um euro Na nossa plataforma de PPL Que é ppl.pt.pularconscientido E basta preencherem um formulário muito rápido Darem indicação de um valor Que quiserem a partir de um euro E depois podem, por referência multibanco MBOA, transferência bancária É uma forma simples e rápida De conseguirem então ajudar a escola O Cristo Redentor do Brasil Completa 90 anos no dia 12 de outubro Prepara-se para receber uma série de comemorações Marcadas por preocupações exigidas Para controlar a pandemia de Covid-19 Para evocar uma data tão memorável A estátua passou por um processo de restauração E está pronta para comemorar as suas nove décadas de existência O restauro foi realizado por uma equipa de 40 profissionais Alpinistas, geólogos e outros especialistas Andaímes e cordas Percorreram durante um ano Os 38 metros da gigantesca estátua O objetivo foi reparar os estragos causados pelas intempérias E o desgaste em alguns pontos da estrutura Um dos pontos de restauro Correu na mão direita da estátua A ponta do dedo médio foi reconstruída Assim como a parte frontal esquerda do topo da cabeça Também foram feitas reparações na parte inferior da estátua Onde está esculpida a manta de Cristo Segundo especialistas Vários danos foram causados por raios Que atingiram o Cristo Redentor Algo que acontece em média Cinco vezes por ano Embora a estrutura imponente Sese equivalente a cerca de 13 andares De um prédio Chegar ao topo do Cristo Redentor Leva apenas cerca de 5 minutos O percurso, porém, pode ser cansativo E não é recomendado a quem sofra de claustrofobia Já que o espaço é estreito Do coração ao braço da estátua Onde é possível enfiar a cabeça Basta subir mais um andar A imensidão do Rio de Janeiro E a paisagem que o muro do Corcovado Oferece uma visão muito apreciada pelos turistas A ideia de erguer uma estátua de um Cristo Remonta a 1888 Quando a princesa Isabel Resitou a proposta de construir Uma imagem do Sagrado Coração de Jesus O projeto foi cancelado E retomado em 1921 No âmbito das comemorações Do Centenário da Independência A estátua foi construída Em cinco anos Entre 1926 e 1931 E quase inteiramente no Brasil Exceto a cabeça e as mãos Que foram feitas em Paris Pelo escultor francês Paul Landowski O Cristo Redentor do Rio de Janeiro Foi inaugurado em 12 de outubro de 1931 Dia da Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Brasil Apesar da sua execução Ter sido uma iniciativa Da Igreja Católica A estátua viria a ser inaugurada Nove anos depois Em 2007 Foi eleita uma das sete Novas Maravilhas do Mundo Foramos Informacionais da Adas Neistirisau Até a próxima Até a próxima Legenda Adriana Zanotto